E aí pessoal, o que eu tinha mostrado pra vocês, ó Pé de mamão no vaso, olha aqui, ó Olha o tamanho que já estão os mamões, ó Tem dois mamões Três, quatro mamões já, ó No vaso, galera, ó Vocês podem ver, ó Estão empurrando, ó Estão balançando aqui, ó No vaso Aqui está As florminhas, né Ó, são as orquídeas Pé de moranguinho Aqui, ó Três pés de morango Aqui são as podas Que eu tinha falado, né Todas que eu fiz poda radical E os galhos eu vou pondo aqui, ó É aquilo que eu sempre ensino lá Rapidão, fácil de fazer Não falha um, todos brotam E o que eu quero mostrar pra vocês É que eu tinha comentado Que tinha posto minhas rosas do deserto, né Tirado do cavalete Posto tudo no chão, né Perto do chão, aqui, ó Fiz um tabuado Olha aqui Hoje a gente estava até comentando, gente, ó Aqui está começando a dar acro Aí eu venho com o sabão de coco Que eu ensinei lá Quem não for inscrito, se inscreve Que vocês vão saber Aí, essa princesa Agora ela abriu de vez mesmo Muito linda, né Pétolas tripla E vem mais botões aí Hoje a gente estava comentando Eu, os colegas minhas lá Ó Sobre a poda radical, né Aqui, ó Né Olha essa daqui, ó Poda radical Pra que serve? Pra trabalhar no caldex Pra deixar aquele caldex grosso Bonito Com formato, ó Olha lá Com formato Né Essa daqui Parece uma taça E... Depois ela enche de galho Vem flores, né Demora um pouco, tá Essa double blue boy, gente É uma coisa que eu descobri Ela abre e fica muitos dias aberta, hein Ela é uma flor top mesmo Ela é excelente Aqui, ó Também é poda radical, ó Torei ela Já tem entalha no canal aí Quando eu fiz isso E olha a grossura que está o caldex E ali eu vou formando Né Isso aqui é um L14 Que é a famosa preta Quem vê assim, ninguém acredita, né Ah, não sei o que Mas tá no canal aí também Quem não for inscrito Vai lá que vocês vão ver Que ela é preta Ela nasce um, dois dias preta E depois, ó Que cor que ela fica Vermelha dobrada Aqui, ó Que bonitinha Uma rosa do deserto Simples, né Ó A flor bem pequenininha, ó Mas muito linda, viu Tá Tem um pé de giló aqui Ó Essa aqui é a tal da Príncipe negra Que eu comprei como Príncipe negra, né Primeiro dia ela fica Com as bordas até negra Depois Fica roxa Ó Muito top Essa HU1I Amarela Ok Essa amarela, gente Eu vou Podar ela Dá dó, né Mas eu vou podar ela Pra fazer enxertinha E aqui estão, galera Todas as minhas rosas Que eu coloquei Tá bem embaixo, ó Perto do chão Né Elas Ó Essa aqui, ó É muito ajeitada, né E elas Aceitou muito bem, viu, gente Fica mais fresco Né Aqui, ó Que eu falo da poda radical Quero formar a caldeca É desenhar, né Cada um tem um gosto, ó Essa daqui tem um vão no meio Né Pra quem vê lá Então, é Esses vasos Tudo artesanal Que eu faço, né Quero agradecer Todos, todos Hoje mais Uns colegas De trampa lá Deus abençoa Todos vocês Que estão se inscrevendo No canal E um vai comentando Com o outro É isso, gente Que é o enxerto, ó Esse enxerto aqui, ó Tá vendo? Esse enxerto É dessa rosa Que eu vou mostrar agora Aqui, ó É dessa daqui Entendeu? Dessa linda aqui, ó Essa princesa aqui Esse enxerto que eu fiz Ó como é que já tá Logo já tá crescendo E tem flores Tá? Aqui Tem mais A famosa poda radical também Essa daqui São duas cores, tá? Aqui é aquela mesma Que vermelha Que eu mostrei ali agora E essa daqui É outra cor Que eu nem sei Nem lembro mais Que enxertei Esse que eu faço Eu vou misturando tudo Acabando o fim Ó, essa daqui Ela é amarela Depois, ó Ela vai ficando mais clara É a amarela mais clara, né, gente? Ó Que top Ó Ela fica Essa daqui eu não podei, tá? Não fiz poda radical Só fiz uma enxertinha De garfagem aí, ó Ó Agora essa daqui É a maior que eu tenho Essa daqui é É a minha princesa Que tem vários enxertos nela E eu não vejo a hora Que esses enxertos Começam a floreir Todos eles, viu? Aí vai dar quatro enxertos Numa rosa só Ó a grossura do caldex Por quê? Porque é por causa da poda, né, gente? Você vai podando Ela Ela vai Formando cada vez mais Né? Substrato bom Intrato bom nas rosas Aí, ó Ó o tanto que eu tenho Isso, pessoal Isso aqui é metade Do que eu já tive, viu? Metade Já tive mais de duzentas Ou até mais Vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo E eu Dei uma brecada De fazer enxerto Foi o que tinha acontecido Com o meu velho Com o meu pai, né? Com o meu pai No começo do ano Afinado, né? Então Deus o levou E eu dei uma brecada A gente breca tudo Mas Deus sabe o que faz, né? Deus é fabuloso É valioso E é isso aí, galera São as princesas Aqui é o que eu amo fazer Isso aqui é minha terapia Cada vez mais Aprendendo com as pessoas E agradecer sempre a Deus Em primeiro lugar Tá? Tchau, obrigado Agradeço a todos Fiquem com Deus Que Deus abençoe a todos Obrigado Obrigado Obrigado